Oi gente, hoje eu vou falar sobre carrinhos compactos, aqueles carrinhos que vocês conseguem levar lá na cabine do avião e eu tô aqui na Macro Baby, a loja tá bombando, mas eu sei que vocês gostam, por isso que eu venho eu vou começar falando pra vocês sobre o Yo-Yo Baby Zen é um carrinho maravilhoso, o queridinho das mamães hoje em dia e vocês vão amar, acompanha esse aqui é o Yo-Yo Baby Zen preste atenção como ele é super compacto e mesmo assim ele é um carrinho confortável ele tem uma capota bem estendida, tem a janelinha que você consegue enxergar o bebê ela não é ventilada, tá? Mas você consegue enxergar o bebê aqui atrás você dispõe de uma sacolinha que você consegue colocar algumas coisas do bebê esse tecido aqui ele é impermeável, tá? Quando a chuva cai ela escorre e aqui ele tá no modo deitado eu vou sentar ele pra vocês agora, é bem simples, gente, é só... ai! Erro de gravação é bem simples, gente, é só puxar esse fio aqui, ó e ele vai ficar sentadinho ele é um carrinho legal por quê? Porque ele aceita tanto o bebê conforto quanto o Moisés e os carrinhos que eu falei num vídeo anterior, eles não aceitavam nem o bebê conforto e nem o Moisés então esse é um carrinho compacto que aceita tanto o bebê conforto como o Moisés e ele pesa desmontado apenas 6 quilos é muito, muito, muito bom e confortável vou desmontar ele pra vocês agora, pra vocês verem o tamanho que ele fica ele tem um botão por dentro, aqui, gente, é aqui, ó que você aperta e desce a barra, tá? aqui atrás, deixa eu mostrar direitinho pra vocês que tem muita gente que tem dúvida quanto a isso aqui atrás, embaixo, ele tem um botão vermelho que você tem que pressionar e aí você puxa eu tô desmontando devagar pra vocês terem uma ideia porque tem muita gente que vê esse carrinho e não tem noção às vezes olha, pega e não tem noção de como desmonta esse aqui é o carrinho ele já vem com uma capa de chuva e ele vem com essa alça que você pode segurar ou carregar como bolsa ele pesa apenas 6 quilos olha como é fácil de desmontar e também é aceitável em todas as companhias aéreas no bagageiro ele já vem com a capinha de chuva e, gente, de verdade, é um carrinho excelente porque aceita tanto o Bebê Conforto quanto o Moisés o Moisés é da própria marca, você compra junto e ele custa 499 dólares aqui na Macro Baby e se você quiser comprar um Moisés à parte, você paga 225 dólares a mais o site da Macro Baby vai ficar disponível aqui pra vocês pra vocês entrarem e se quiserem comprar se você que tá aí no Brasil, quer comprar esse carrinho aqui nos Estados Unidos e receber aí no Brasil você pode entrar em contato direto com a gente que a gente faz todo esse serviço pra vocês se você quer enviar pro meu endereço a gente reenvia pra você é muito fácil você pode olhar aqui na descrição que vai estar lá todas as informações pra vocês espero que vocês tenham gostado eu amo esse carrinho esse aqui é o GB Qubit Plus que é também um carrinho super compacto que eu gosto bastante e ele também aceita Bebê Conforto e aceita Moisés as principais diferenças dele pro Babyzen que eu acabei de mostrar é que ele aceita Belly Bar que é uma barra que você pode colocar aqui na frente colocar brinquedinho pra criança você consegue levantar que a criança fica com a perna esticada quando está deitada isso aqui é bem importante eu gosto muito disso ele também pesa 6 kg quando desmontado e ele pode ser usado também de 0 até 25 kg então é uma ótima opção de carrinho e uma das diferenças também é que ele não é aceitável em todas as companhias aéreas pra levar em cima a Air France, por exemplo não aceita ele pra ser levado em cima o Yoyo já é aceitável então isso é importante eu falar pra vocês porque às vezes vocês podem pensar não, esse por ser compacto ele também é aceitável lá em cima não, esse aqui não são todas as companhias aéreas é bom você verificar antes com a companhia aérea que você vai viajar a capota dele é bem estendida também impermeável e tem proteção UV então quando você coloca a capota pra proteger a criança não é só pra proteger do sol ou do vento alguma coisa assim é porque elas têm uma proteção UV na capota aqui ele tá completamente deitado eu vou mostrar pra vocês como senta ele tem uma cordinha aqui atrás que você aperta o botãozinho puxa ele fica completamente sentado e aí pra você deitar você aperta o botãozinho e puxa pra baixo e aí ele fica deitado é simples tem um basket também bem grande atrás esses aqui são os adaptadores do bebê conforto eu vou colocar pra vocês em relação a esses dois carrinhos que eu tô fazendo o vídeo aqui quais são os modelos de bebê conforto que eles aceitam porque não é só da própria marca aceitam outras marcas também de bebê conforto então eu vou colocar aqui na descrição pra vocês também em relação a preço gente ele custa R$ 299,99 é um carrinho mais barato e um carrinho super bom também super confortável eu gosto muito dessa marca eu uso o mais compacto de todos deles que é o que não deita então tipo eu sou suspeita pra falar dessa marca agora eu vou mostrar pra vocês como desmonta esse carrinho mas eu preciso de uma coisa porque vocês vão ficar impressionados com a facilidade de montar e desmontar esse carrinho espera aí gente esse aqui é o baby da Macro Baby um dos né que eles tem bastante por enquanto ele vai ser o meu filho aqui na demonstração presta atenção eu tô com um baby pequeno aqui agoniada porque eu tô sozinha tô sem babá não sei o que fazer a criança tá chorando babá desmonto o carrinho desmonto o carrinho ai meu Deus desmonto esse carrinho logo meu Deus olha isso olha isso gente olha isso olha isso sério alerta olha isso não é uma maravilha 6 quilos tá aqui olha eu carrego o carrinho e o bebê junto bora entra no carro pronto acabou acabou resolvido o problema calma aí meu filho agora presta atenção eu vou montar ele com meu baby no colo olha isso presta atenção acabou agora você vai deitar e pare de chorar ok acabou pronto gente vocês querem coisa mais prática nesse mundo do que isso não tem não tem como isso é muito prático o que me impressionou desse carrinho vou ser bem sincera pra vocês foi o montar e desmontar do carrinho não tem jeito pra mim ganhou assim muito 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 por causa dessa praticidade de montar e desmontar gente deixa eu dar uma dica importante pra vocês sobre esses dois carrinhos se você tem um filho tá grávida de novo e tá pretendendo comprar um carrinho duplo eu sempre dou uma dica pras minhas clientes que vêm fazer assessoria enxoval comigo por que não comprar dois carrinhos compactos deixa eu explicar pra vocês por que um carrinho duplo ele é muito grande e ele precisa de uma mala bem espaçosa e ele pesa em torno de 18 a 20 quilos um carrinho compacto você consegue usar com bebê conforto e moisés e você vai ter um carrinho de 6 quilos e bem pequeno na mala do seu carro então é uma ótima opção também pra quem vai ter o segundo filho comprar dois carrinhos compactos gente é isso espero que vocês tenham gostado dessa resenha desses dois carrinhos lembrando que esse aqui não pode ir em todas as companhias aéreas esse aqui pode ir em todas as companhias aéreas esse aqui custa R$ 4,99 e esse aqui custa R$ 2,99 e o site da Macro Baby vai estar aqui embaixo pra vocês na descrição tá? tá? porque eu tô e qualquer dúvida que vocês tenham qualquer informação adicional que vocês queiram saber qualquer carrinho que vocês queiram que eu mostre isso é muito importante pro nosso canal deixa aqui embaixo nos comentários que a gente tá lendo tudo a gente tá anotando tudo pra poder fazer esse vídeo pra vocês não esquece de me seguir lá nas redes sociais não esquece de dar like nesse vídeo de dar o legalzinho no vídeo se inscreve no canal e ó clica aqui pra ver os vídeos anteriores e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente beijo tchau 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 tchau